E aí, rapaziada, tá começando mais uma live do Pipi Johnson. Cadê o Felipe na bronha? Vambora, vambora, vambora. Tira essa... Aí. Assim. Agora tá sensual. Cara. Vou tirar o meu também, vai. Foda-se. Só de bota. Vamos pelado, vamos pelado. Vamos pelado pra guerra. Como é que eu tô aqui? Você tá de chinelo? Ah, eu vou de chinelo. Vai que pisa em alguma pedra. Ó, toca a música aí, toca a música. Olha a música aí. A música aqui é. Vai. 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 E essa aqui? E essa aqui? The joke's on you. Woohoo. Ha 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 ha. Meu Deus, esse chutador não se importa com me bater na pedra. Meu amigo, tá... O que é isso? Vamos todo mundo tomando um tiro. Esqueleto, chupinho. Foi da... Foi da ilha. Desgraçado. Nossa, o barco. Vou fechar aqui. E tá com a troll aí, mano. Concentra essa porra. Eu tava tirando água também. Caralho. Caveira desgraçada, velho. Pô, sai do Fortnite pra vir construir aqui, velho. Pariu. Caveira do caralho, velho. Porra do Pim. Olha lá o safado na... Ah, que filho da puta, velho. Olha lá o verdinho. Ah, para com essa... Para com essa porra aí, doente. Caralho, velho. Não, ela tá virada em buraco aqui, velho. É, por causa do Pim mongol, velho. O que, pô? É, você ficar dando um tiro no navio e acha engraçado. Ah, pô. Eu só tava engraçado porque vocês acharam que era caveira, pô. Eu tô aqui. Eu vou ficar na escada aqui. Se o navio deles andar, eu deixo a ânfora. Você tá no navio? Você tá no navio? Vamos chegar perto dele. Vem, 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 vem. O último pegou, o último pegou. Peguei o ânforo, velho. Ele teleportou do lado, velho. Eu tenho que dar outro cavalo de pau. Pegou, pegou mais um. Matei um, matei um, matei um. Vai, vai metendo bala. Mete bala, mete bala. Não, a gente tá longe, a gente tá longe. Tá, calma que eu tô tirando água. Eles acabaram de tomar dois tiros, velho. Olha aqui, eu tenho que dar outro cavalo de pau. Dá outro cavalo de pau aí. Tá, vou puxar. Matei um, matei um, matei um. É, isso não vai chegar nunca, velho. Isso não dá outro cavalo de pau. Tá, dei um cavalo de pau aqui. Cadê o Arlindo? Arlindo? Ok, vou puxar. Agora vai, agora vai. O navio dele está andando? Não. Vou voltar. Não. Porra. Tem que ser o mínimo de preço. Eu tenho. Manda a vela, manda a vela. Arruma a vela. Tá bom. É verdade. Os caras estão dando nejo aqui, velho. Vamos deixar só uma vela na hora do duelo, velho. Vai, caralho. Pega os caras que eu tô usando aqui, mano. Calma aí, Fio. Calma aí. Quero virar full nos caras, velho. Tá bom, boa. Matei um. Boa, boa. Eles estão reparando, eles estão reparando. Vai, vai. Tudo pra sair. Matei outro, matei outro. Ó, prepara pra preparar o navio. Prepara pra preparar o navio. Vai pro outro lado agora. Tem, tem. Só vai. Vou ficar no navio, vou ficar no navio. Vou pra cima dele. Opa, vou ficar no navio. Os caras não tem mais banana. Os caras não tem mais banana. Valeu. Vai, vai. Vai. Que isso? Tá enchendo, tá enchendo. Boa, 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 boa. Tirei, nice. Vai cair, vai cair, vai cair. Cadê o que tá de cima aí usando? Não, tô embaixo, tô embaixo, tô comendo aqui. Ah, não consegui pegar a espada, mano. Desde as oito, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai, tira a água dessa porra aqui. Voltei, voltei, voltei. Como é que tá aí, bicho? Que isso? Pô, eu saí por um segundo e vocês já trolaram. Pô, o que eu tirei de água desse navio não é brincadeira, velho. Nossa, esse navio é grande, filho. Mas não aguenta não, filho. Ah, tem um tubarão da couve, da couve, da... Cadê? Que pariu, cara. Tem um navio, né? Tomou? Porra, cara. Tomei duas mordidas, não deu nem pra dar react. Não vai, que eu mordei. Você explodiu o bagulho, cara. Sim, fui eu. Caralho, grátis é muito burro, velho. Hã? Não fui eu nem fudei, mano. Como é que eu morri? Claro que foi você, velho. Vai tomar no loiro, velho. Ai, cara. Como fui eu bater caveira? Como? Eu não enrenei no bagulho, velho. O Pimp. Tá, vai ficar? Alô, voltei. Ok, isso aqui valeu o jogo. Acabou. Não preciso nascer de nada. É, ele já afundou, já. Afundando aqui. Tô vendo o barco afundar aqui, galera. Caralho, velho. Porra, time tampou. Já começou uma visão bem, né? Afundamos o barco? Meu Deus. Bora, bora. Bora pra onde? Caralho. Porra, time. Aí foi uma boa missão, cara. Começamos bem, cara. Que porra é essa, velho? Que nosso navio afundou. Conseguiu? Vai dar outro cavalo de pau. Tem. Ó o cara ali com a bomba e o outro. Matou, matou. Viu ele? Fudido. Boa, boa, boa. Tô montando, tô montando. Um cara pulou, um cara pulou. O navio tá fudido, navio tá fudido. Navio tá fudido. Tá, tá, tá. Aê, seu chupi, gole. De novo, de novo, de novo. Tá arrumando, tá arrumando a água. Vai, vai, vai. Mano, tinha um cara com a bomba na mão, velho. Eu meti uma bala nele, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Holy moly. Tô tá morrendo, tô tá morrendo. Vai, 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 vai. Bora. Vou pegar as costinhas dele, hein. Quanto tinha dele, quanto tinha dele, quanto tinha dele. Ó, vai, vai, vai. Ih, caí, velho. O que você fez? Nossa, eu caí, mano. Eu vou ir neles nadando, foda-se. Fica brincando aí. Tá, esse não vai conseguir fazer isso, velho. Eles tão andando já? Mano, tô arregaçando o navio deles, velho. Calma, eu tô entrando aqui. Vai tentando chegar perto, que se eu conseguir... Eles tão todos fodidos, velho. Eles tão todos fodidos. Eu vou chegar neles agora. Mano, se eu conseguir parar o navio deles, vai ser muito god, velho. A gente já parou, velho. Já parou o navio deles. Vou chegar. Ah, cadê você, Pim? Vou pegar eles de lado. Pim, cadê você? Cadê você? Eles tão girando a âncora, velho. Eles tão girando a âncora? Faltam muito pouco. Peguei. Pegou? Não chega perto. Não, chegando perto não, já, velho. Tá me vendo, tá me vendo. Derrota a bola. O cara não viu que eu tô aqui, ó. Tá, demorou. Tô infiltrado aqui. Eles tão consertando o negócio. Ô, tá... Mano, atira nessa porra que tá afundando. Não consigo, não consigo. Matei, mano. Ô, eles tão... Mano, eles têm quatro tesouros aqui, velho. Vou pegar um, vou pegar um. Calma aí, tem que fazer o trabalho do sono. Não precisa pegar, não precisa pegar. Você vai pegar? Eles tão afundando, eles tão afundando. Filho da puta, cara. Eu tava me defendendo, ele me meteu um tiro. You're gonna die, man. You're gonna die, man. You're gonna die, man. You're a chitinho. You're a chitinho e o afundi, man. Tá fuzido, rapá. Que é BR, porra. Brasil, man. This is Brasil, man. Brasil, man. Brasil, man. Brasil, man. Caralho, bla, como que eu sou... pingui desgraçado do caralho, cara. Caralho, eu sou gordo, mas eu couro para caralho. Ah, a gente tá aqui, né? Tá volendo. Isso é... Vamos lá, vamos lá.